É isso que você falou, realmente, gente. A gente deixa pra falar com eles pra puxar a sonha. Tá. Então é isso. Vamos lá. Let's go! Vem cá. Vem cá. Tá gravando. Hoje é segunda-feira, é dia de Passa Lá em Casa. Hoje é um dia especial, a gente vai trazer pra vocês dois convidados. Hoje a gente vai falar sobre empreendedores que buscaram novas formas de venda e novas formas de pensar empreendimento. Através da internet. A gente, como Galo Solto Ságio Masculinas, as nossas vendas são feitas exclusivamente pela internet e a gente pensou em trazer outros empreendedores que também têm esse mesmo viés pra gente poder conversar um pouquinho mais, trocar um pouquinho mais e ficar rico. Ficar rico. Bora ficar rico. Tocou a companhia. Olha só que coincidência. Chegou. Oh, que belo. Tá com pressa. Quem chegou, Galo? Quem chegou? Quem chegou? É a Val? É a Val? É a Val? Olha, a gente não repara em a bagunça, hein? É, a gente preparou uma coisinha, nada. Assim a gente tava aqui. Pode sentar. É a Val. A gente tá apresentando hoje aqui, ó. Dá um oi pra todo mundo. Meu codo. Alô. Entendeu? Foi oito, como vocês estão, tudo bem. Então, obrigado por vocês terem vindo aqui. Val, do Varal da Val. Vinícius Coguiar, do Brechazin. Vocês querem tomar alguma coisa? Uma água? Eu aceito. Gente, a gente tem água. A gente tem gin. A gente tem cerveja. A gente tem cachaça. A gente tem água, café. Tem soro fisiológico, porque hoje é segunda, né? Hoje é dia de... É isso. A gente sabe muito bem o que vocês fizeram no final de semana, tá? Aqui. E o brinde? O brinde, por favor. Vamos brindar esse momento. Bora! Fica rico! É isto. Então, é o seguinte. A gente convidou vocês aqui hoje pra gente trocar uma ideia. Trocar um pouco, é... Querer saber um pouquinho de vocês como é que tem sido a experiência de vocês com o empreendimento, com o Varal da Val, com o Brechazin, em relação às vendas pela internet. Como é que se deu? Se vocês já tiveram alguma loja física antes ou não? Como é que tem sido? Bom, então. Eu sou Val Neves, criadora e idealizadora do Varal da Val, que existe já há 10 anos. O Varal da Val foi criado dentro de uma aula de dança afro. Nossa! No qual eu fui fazer uma aula de dança afro, fiquei apaixonada por aqueles movimentos. Só que, na aula, eu percebi que as mulheres tiravam os brincos, tiravam os colares, se desmontavam pra poder dançar e fazia aqueles movimentos lindos e maravilhosos. E eu falei assim, nossa, mas a dança é tão linda, os movimentos são tão lindos. E eu reparei que na Índia, na África, as mulheres fazem o contrário, né? Elas se enfeitam mais pra poder dançar. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou criar um acessório que seja leve, que dê pra dançar. Que essas mulheres fiquem lindas dançando, né? E foi essa a ideia. Na época eu trabalhava numa ONG, que trabalhava com reciclagem, com material reciclado, e comecei a fazer uns brinquinhos com banner, né? Esses banner. E também, nos movimentos, veio a ideia da criação, de criar os brincos conforme os movimentos. E aí, quando você criou o Varal da Val, é um trava-língua quase pra mim. Quando você criou o Varal da Val, você começou desde sempre as vendas pela internet, ou você já trabalhou com loja física? Então, na verdade, eu fui de... Assim, eu acredito que o nosso destino, ele é escrito, né? Eu não conheci faculdade de moda, eu não fiz nada disso. O Varal surgiu de ideia da dança, que eu me apaixonei. E as coisas foram acontecendo na minha vida, assim, muito rápido, né? De daí, eu pensei... Bom, tô fazendo umas coisas bem legais, com material bem legal, eu acho que eu posso ir mais além do que eu já estou. Aí, eu tive a ideia de criar uma loja física. Primeira coisa, por que da loja física? Porque eu moro dentro de uma comunidade maravilhosa, que eu amo, em Santa Tereza, e a minha ideia era de montar a loja dentro da comunidade pra que outras mulheres... Pra que eu serviço de exemplo, outras mulheres também, fazer e, sabe, empreender também, né? E foi maravilhoso. E daí, eu falei assim, bom, agora eu já tenho a loja, a loja, mas a loja não durou muito tempo, e agora, como é que eu vou vender? Aí, veio a ideia de vender na internet. O que eu fiz? Comecei a pegar umas meninas lindas, maravilhosas, que acreditavam muito no varal, faziam uns ensaios, umas fotos, e postavam as fotos lá lindas, como elas poderiam usar, como aquele acessório poderia completar seu look. E foi no dia a dia, Fih. Criei a página do varal, criei a página no Instagram, no Facebook, Instagram, e tá aí bombando, eu vendo pela internet. E o que eu acho mais interessante, além da trajetória do varal, é você falar que o que te inspirou foi uma dança, você fazer aulas de dança afro, você teve um insight de criar uma marca de joias, sabe? E aí, você desenvolver uma pesquisa em cima do material, e principalmente, assim, às vezes a gente bota muito obstáculos, né, pra criar o nosso próprio negócio, porque eu não estudei, porque eu não sou formado, porque adia, a gente sempre tá adiando alguma coisa. E é legal ver também que essa sua fala de falar, cara, eu não fiz uma faculdade específica no ramo, nesse ramo, e isso não foi um limitador pra você empreender e você fazer o que... Ou seja, a gente dá pra fazer. Dá pra fazer. A internet tá aí, assim, os meios estão aí, a gente vai atrás, pesquisa, estuda, desenvolve e faz. Exatamente, eu acho que você tem que acreditar no seu potencial, acreditar no que você pode fazer, o que você dá pra você fazer. E depois, lógico, procurar ajuda. Aí eu procurei ajuda, fui fazendo os cursinhos, os cursos de precificação, na melhoria do empreendedorismo. Aí sim que eu vi que realmente eu tinha esse potencial. E assim, e a ideia da criação, você aproveitar o dom que você tem, porque todo mundo tem dom. Você faz aquilo realmente porque foi feito pra você fazer. E fazer com amor. Tudo que eu faço é com muito amor. Outra coisa meio que é muito polêmica. Preço. Precificação. Como é que você dá o valor ao seu produto? A gente aqui no Galo Sol também, a gente tem essa questão, né? É sempre um embate, esse estudo de material, primeiro que você tem que entender o seu custo real, que inclui muitas coisas no processo. Entender o custo. Saber entender o que é custo, né? Porque às vezes a gente acha que a conta de luz não é custo. Mas aí você fica horas, tem máquina de costura, tem o ferro de passar, e tudo isso entra no custo. É um gasto direcionado ao desenvolvimento do seu produto. E aí você entender o público-alvo, pra onde você quer direcionar a sua marca, e aí dar o preço. Entender, isso vale isso, e eu vou direcionar pra esse determinado setor, né? E a sua criação também, né? Que aí é o mais difícil. Que por mais que você saiba quais são os seus custos, quais são os seus insumos, você conseguir custear isso, entender os custos disso, ainda tem a sua criação, né? Como é que você valora isso? Como é que você coloca o preço da sua criação? Ou no caso do Vinícius Coguiar, da sua pesquisa, do garimpo? Fala aí, vende seu peixe, brechózinho. Então, gente, o brechó surgiu, assim, da necessidade de ter renda mesmo, porque eu estudo, eu faço faculdade, faço dois cursos, e tava fazendo estágio agora, e, assim, não tinha de onde eu tirar a renda. Eu falei, gente, como é que eu vou ter grana, sabe? Pra sobreviver, como é que é? Aí, eu tava pensando, eu sempre consumi muito, muito de brechó. Sempre fui de consumir de brechó. Então, eu pensei, cara, eu vou unir o útil ao agradável. Eu comecei a pesquisar, tipo, a garimpar coisas que não fossem só pra mim, mas no meu estilo, tanto feminino, quanto masculino, quanto tudo, de todos os tamanhos. Aí, comecei a tirar foto no cabide mesmo, na parede, em casa, e postar no Instagram. Assim, logo no comecinho, deu um boom real. Aí, eu fiquei muito desanimado depois, aí fui... Cara, eu desanimei mais por causa do tempo, porque, tipo, os outros acham que ter brechó é muito fácil. É só você chegar ali, tem um brechó de um real, você vai entrar lá, vai conseguir 50 peças, e vai postar no Instagram, e vai ganhar dinheiro. Não é assim. Tipo, pra você garimpar, às vezes, você vai em 10 brechós por dia, ou até mais, e, às vezes, você sai de um brechó com nada, às vezes, você sai com muita coisa, mas, às vezes, você vai em 10 e não acha nada, sabe? Essa questão de você vai achar uma peça muito específica, né? E você tem que dar sorte de você ter um comprador muito específico que caiba naquela sua peça. Sim, e, tipo, você tem que achar a peça, e, às vezes, a maioria dos brechóis, eu acho que isso é um truque, gente, eles têm a luz muito baixa. Então, às vezes, você não consegue ver se a peça tá... Imperfeititado. Imperfeititado, porque lidar com brechó é isso. Às vezes, tecido não tá bom, você leva pra casa, na hora de lavar, rasga. Entendeu? Então, você tem que procurar tudo isso, sabe? Peça boa, tamanho ok, qualidade, sabe, muito boa. E fora que é o gasto com a passagem, a pesquisa, ficar lá catando, às vezes, lugares sujos, tipo, lavar, passar, tirar foto, e os outros não valorizam. Tipo, não valoriza real e fica, ai, muito caro, sabe? Ah, você tá comprando uma peça de dois reais e botando aos vinte reais. Gente, você acha que eu tô ganhando muito, melhor? A passagem tá muito cara, gente. Tô rica! Pra eu sair de casa e não gasto menos que trezentos reais. Galera, uma coisa que eu tô perguntando, eu vou seguir perguntando pra todo mundo que vier aqui. Eu gosto de ver sangue. Eu quero que vocês falem do errado. O que vocês já fizeram que deu errado? O que vocês podem falar de mais errado sem perder venda? É, eu acho que o mais errado, porque errar é normal, né? Lógico, tá no processo, né? O erro é um grande aprendizado. Eu acho que no varal, onde eu mais erro, onde eu mais errei, na verdade, foi a minha insegurança. Essa insegurança da venda, sabe? Do cliente, de você colocar o preço numa peça, e o cliente, ah, mas tá caro você ficar meia balança. Ai, é, acho que eu vou... Não, então eu posso vender. É trinta, então eu posso vender por vinte e cinco. Nada disso. Hoje em dia é trinta. Essa auto-efermação. Então, acho que eu errei. Acho que o ponto baixo de muitas pessoas é essa insegurança em questão de precificação. E eu vou estender essa discussão pra outras áreas também. A gente, além de empresário, né? Somos atores. E no teatro, na arte, no modo geral, você falar de dinheiro parece que é um crime. Você não pode falar o seu preço. E a gente foi, conseguiu evoluir, né? Financeiramente, quando a gente começou a entender a importância da gente entender o valor do nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, e conseguir se precificar no sentido de, ah, menos do que isso não dá pra eu trabalhar. Não dá, porque não dá. Eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar o gás, eu tenho que pagar o meu drink, o meu drink, tá caríssimo. E porque a gente investe também, né? Isso pra qualquer profissional, a gente investe em tempo, a gente investe em formação, a gente se dedica, e a gente tem que saber falar, olha, é isso. Porque senão ninguém vai fazer pela gente, gente. Ninguém vai fazer. E é em relação à entrega do produto. Como é uma venda pela internet, quase que eu babei agora. Como é uma venda pela internet, a gente não tem loja física, então, como é que é esse sistema de vocês de entrega? Vocês escolhem um dia na semana pra entregar, vocês postam pelo correio, como é que funciona isso? Eu ainda não posto pelo correio, porque pra mim dá muito trabalho. É sério, e com a falta de tempo, a gente tenta fazer o mais fácil, real, sabe? Aí eu entrego em algumas estações de trem, e de metrô também, então eu tento deixar os horários e os dias conforme a minha rotina. É, no meu caso também. Eu, como eu moro em Santa Teresca, eu faço muita entrega pelo centro da cidade, eu marco o centro Lapa Central, na estação de trem. Ou eu posso ir até a pessoa, tudo é conversado. A pessoa paga o frete, eu chego até lá, eu envio CDX pra qualquer lugar do Brasil também, o esporte também, não tem problema. E vocês têm alguma dica, assim, pra quem tá querendo agora iniciar algum empreendimento? O que vocês podem falar, assim, tipo, uma experiência pessoal que vocês queiram dividir? Posso falar? Ai, gente, de verdade, só acredita e vai. Porque é isso que precisa. Acreditar no seu potencial, naquilo que você quer fazer, e seguir. Eu penso que, eu sempre falo que tudo que você fizer, você faz com muito amor. Então, eu acho que todo mundo precisa de amor. Tudo que você tá fazendo, fica doando um pouco do seu amor, na sua espécie, você tá fazendo com amor. Olha o coraçãozinho do lado. Olha o coraçãozinho do lado. Gente, que é isso? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Então, tudo que se faz, a gente faz com amor. Então, pense, tudo que você fizer, acredita no seu potencial, acredita que tudo que você faz, tá ali com um pouquinho do seu amor. Eu falo assim, gente, vocês tão levando um pouquinho de mim. Temer o amor que eu tô doando pra vocês. Acredita no seu potencial, acredita em você, que a gente precisa de amor. Amor. Vamos distribuir amor, vamos vender amor, vamos dar amor. E quem quiser acompanhar vocês nas redes sociais, procura onde? Tipo, meu perfil pessoal é Coguiar. Podem ir lá, eu sou perfeito, vocês vão ver. Você manda luz? Não, porque eu sou casada, gente. Ele não manda luz, viu? E o brechó é brechózinho. No final é Z1N. Vai, bota aqui, gente, bota aqui, ó, no... Vai aparecer, vai aparecer. É isto. Qual? E pra quem quer usar esses acessórios da linha África Temporana e Maravilhosa com preços acessíveis, é... Facebook, Varal da Val, Instagram, arroba, Neves Val, Varal da Val, oficial. Quem quiser comprar uma blusa como essa, linda, maravilhosa, do Lira, é Lirando.Lira. Eles estão apoiando a gente com essas roupas maravilhosas. E com esses acessórios. Ai, tem muito mesmo. E também não esqueçam de seguir o Galo Solto Sais Masculinas, o TV Tela Preta e... Coletivo Preto e Galo Solto Sais Masculinas. E também o Dresco Menezes, que é o nosso amor. E o Orlando Caldeira e o Mando Nudes. Obrigado, gente. Muito obrigado. Aquele silêncio constrangido. Obrigado, gente. Foi...